Na manhã desta quinta-feira, a Vigilância em Saúde, através da Vigilância Ambiental, realizou uma palestra com coordenadoras das escolas municipais de Manhuaçu. Essa reunião foi realizada aqui na Escola Municipal Yolanda Lopes Mal, para traçar diretrizes a respeito da situação do Aedes aegypti e, consequentemente, dengue e chikungunya. Conversamos com o Leonardo Mota de Sales, que é o coordenador da Vigilância Ambiental. Essas coordenadoras são fundamentais na disseminação de informações contra o mosquito vetor? Perfeito, Danilo. O nosso projeto é sempre levar essa educação para as crianças, para a gente transformar a cultura. Porque a biologia do vetor é favorável sobre o nosso mau costume, que é condicionar os nossos materiais em locais onde esses materiais acumulam água. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E qual é a melhor forma de a gente transformar a nossa cultura? Através das nossas crianças. Então, essa integralidade das secretarias, da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação, foi a melhor estratégia que nós tivemos para que a gente possa transformar a cultura da nossa população com os pais e os alunos dessas escolas. E nós chegamos a uma conclusão de a gente criar esse projeto, que é trazer uma única informação. Uma informação fidedigna de como eliminar o foco, o que é o foco, como a gente pode estar combatendo esses mosquitos e a melhor forma de enfrentá-lo. E aí, essa única fala está vindo de uma fonte fidedigna, que é através de estudos da resolução do nosso Ministério de Saúde. E agora, esses coordenadores munidos dessa informação, eles vão poder levar essas informações para os pais e trabalhar com essas crianças de uma forma muito mais fidedigna, muito mais certeira. E aí, a gente vai conseguir transformar a nossa cultura para frente, que é o que a gente vai enfrentar agora, esse desequilíbrio ecológico, que é o que nós já estamos enfrentando. E aí, a gente vai conseguir combater, pelo menos, essas doenças que o Aedes aegypti traz para nós, que são as arboviroses. Você elaborou um paralelo interessante, que é da mudança climática. Hoje, a gente está no mês de maio e está bastante calor, por conta do fenômeno El Ninho, e a Larinha chegando também, trazendo chuvas para a região. A consequência desse resultado de mudança climática é preocupante, por conta do mosquito ainda, que não deve desaparecer. Perfeito. O que acontece? A gente tem a biologia do vetor, ela precisa de água e calor. Se ela tiver água e calor, o mosquito vai proliferar. E nós temos aí essa estiagem que teve, que é o efeito do El Ninho, que está tendo muitas chuvas lá no sul do nosso país, e uma seca aqui na região sudeste. Com isso, a gente está tendo essa estiagem de chuva. Nessa estiagem, esses ovos que já foram colocados, ele pode sobreviver até 400 dias nesse recipiente, que em algum momento ele teve água. E aí ele vai lá sobreviver. Qualquer chuvinha que cair, e esse ovo encostar nessa água, com esse calor, que é esse frio, não vai chegar, infelizmente a gente tende a pensar que não vai ter inverno, a gente vai ter de volta os números de casos. Antes a gente teria casos de dengue no início do ano, será que a gente não poderia ter esses números de casos agora do meio do ano para frente? que a gente nunca esperou em outubro, novembro, é uma dúvida que a gente tem por causa do efeito da lanina. Então a gente deve pensar e cuidar nesse momento ações efetivas para a gente eliminar os focos. Lavar os recipientes, eliminar as águas, colhar as nossas calhas, olhar as nossas caixas de águas, copas de árvores, para que a gente possa definitivamente eliminar os focos. A reportagem também conversa com Valéria Tasca Rocha, que é analista educacional. E justamente disseminar a informação através das crianças é uma iniciativa importante também? Claro que é, porque a criança é igual um mosquitinho, ela aprende, aí depois chega em casa, ela comenta com o irmão, comenta com os pais, e aí assim vai adiante a família toda. Então essa é a importante da informação que foi nos passada hoje.